Fala galera, fogão hoje hein, hoje é fogão porra, hoje vamos ganhar Olha o bolo do Xai, olha o bolo do Xai, eu tô falando, Xai da frente, Xai da frente, é G4 Gol porra, Navarro, é Navarro, eu te falei Ai camisa azul mano, pô eu não comprei não, comprei não, achei que ia dar mó azar Vai ser um 4-5 Gol porra, gol, caraca 3x0 Olha aqui, Lucas Mazete chegou nela, bola espirrou, vai saindo para o gol do Vila Nova Caraca, 3x1, tá com 18 minutos, vai dar 1 né, 18 minutos ainda O que que eu te falei, esse time não ganha nada, essa camisa azul, uma porcaria, isso é azar Time horroroso, esse ainda são morena, serve para nada, vai empatar porra Caraca, na trave, eu tô te falando, a próxima entra Tudo é uma porcaria no Botafogo cara, mas não vou torcer nunca mais para esse time Acabou pô, acabou, o time jogou direitinho, a G4 tem que suportar a pressão, isso aqui é Série B pô Isso aqui é Série B, não é brincadeira não, amor chama o SAMU para mim Chega mais, chega mais, torcida gloriosa, plantão de segunda-feira abrindo essa semana maravilhosa Para você que é botafoguense, um pontinho do G4, maravilha né Você viu aí o sofrimento do torcedor ontem, foi teste para cardíaco né galera Mas vencemos, isso é o mais importante Mas hoje eu quero falar sobre 3 assuntos com vocês O primeiro e o destaque aí da nossa thumb foi a carta enviada pelas instituições Globo Sobre direitos de transmissão Quase que uma cartinha de amor implorando para os clubes não abandonarem né Uma instituição que sempre apoiou igualmente todos os clubes blá 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 Vamos falar sobre isso Vamos falar sobre o retorno, sabe de quem galera, sabe de quem Diego Cavalieri Pois é, e aí, tá feliz, indiferente Diego Cavalieri na fase final de transição né Essa transição do Botafogo é mais difícil para entender do que filosofia cartesiana Porque você não sabe o que significa a fase final Se é mais um aninho, se é mais um dia Mas enfim, vamos falar do Diego Cavalieri também Carlos Gilvan, acho que todo mundo tem a resposta correta para isso né Mas o Luiz Fernando Flores na coletiva disse que está em aberto né Que não tem titularidade absoluta Que titular é o elenco do Botafogo Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso E a camisa azul, já decidiu, vai comprar, deu azar, deu sorte Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho depois da vinheta Meus amigos, estamos chegando a 30 mil inscritos Que está assistindo esse vídeo, curtiu, além de dar o like né A gente pede, por favor, deixa o like Para que o YouTube possa engajar o vídeo aqui do canal Gigante Glorioso Chegar até mais pessoas que estão ansiosas por um conteúdo botafoguense né Tem um monte de gente vendo Rede Globo aí, Sport TV, ESPN, Fox E chateado da vida, porque tem que esperar uma hora Para falarem um minuto do Botafogo Aqui não, aqui é só Botafogo Então deixa o like, compartilha com quem você conhece Grupo de WhatsApp e se inscreva no canal se você não é inscrito Já sou inscrito? Torne-se membro da Família Gigante Glorioso Galera, tema 1 aqui do nosso vídeo Carta aberta aos 40 clubes da série A e da série B Enviada pelas instituições Globo quase que de joelhos implorando Não me abandonem, por favor Por que isso? Por conta da aprovação da lei do mandante na Câmara E a lei do mandante permite que os clubes negociem os direitos de transmissão Da maneira que bem entenderem Mas foi só por isso que a Globo enviou essa carta Quase que apelando para os clubes não abandonarem Não, não foi por isso Foi porque está muito próximo de sua realização a Liga Brasileira A CBF em crise A CBF já não representa os direitos dos clubes E os clubes estão se articulando Para montar uma liga independente Tão poderosa quanto as outras ligas que a gente vê aí na Europa Que tem o mesmo formato Não existe confederação inglesa intermediando nada Entre a organização da Premier League, por exemplo E a Rede Globo não quer ficar fora disso Ela não quer ficar fora disso Só que o movimento natural do progresso Principalmente em relação a mídias É cada clube ter a sua TV E se não for assim Cada clube negociar da maneira que quiser Com qualquer emissora que seja Veja aí o exemplo do Atlético Paranaense Que é time pequeno Ah, está na semifinalzinha Que é time pequeno Mas é um time pequeno que se estruturou O próprio Petralha falou Que antes dele o Atlético Paranaense era nada Era um time de várzea E ele transformou num time médio Menos, Petralha Mas o Atlético Paranaense aí Que mudou sua escrita Mudou seu símbolo Ele é um time bem organizado E ele não tem os jogos transmitidos Como mandante pela TV Globo Ele tem por outras plataformas Deve ter lá o Atlético TV Sei lá qual Mas essa lei do mandante Ela enfraquece os intermediários E a Rede Globo Como ela disse na carta aberta Ela é intermediária dos direitos De transmissão do futebol brasileiro Há quase 40 anos Desde os anos 80 Principalmente nos anos 90 Que a Globo participou De organização de calendário Horário de jogo E depois de novela Por que você acha que no Brasil O jogo é 9 e meia? Por causa da novela da Globo Então a Globo que participa Da organização de horário Sempre foi assim Aos poucos isso vem mudando Aos poucos isso vem mudando Porque a Globo já não tem O direito de transmissão Dos campeonatos Campeonato Carioca Não foi ela que transmitiu Eu particularmente vi Pela Botafogo TV Libertadores Algumas edições não teve Transmissão da Globo Sul-Americana Não tem transmissão da Globo Então realmente Ela está apelando Implorando Para que não perca o seu reinado E está muito próximo de perder Então não adianta Mandar cartinha para a Botafogo Para os clubes Que ela sempre desprezou E ainda teve a audácia De falar que a Globo Sempre contribuiu Para uma divisão igualitária Ah cá para nós Cá para nós Então o Botafogo Na posição De um clube Que sempre foi desprezado Por essa instituição Tem que Rasga Rasga essa carta Joga fora E bola para frente Vamos ser felizes Pensando grande Que agora a gente tem O Lenin Franco Que entende muito bem De grandes pensamentos A gente espera que o Jorge Braga O CEO do Botafogo Também possa redirecionar Para que o Botafogo Possa faturar Muito mais Do que sempre Fatura essa miséria De quem o Botafogo Até hoje É refém Antecipando Renda de Globo Antecipando O direito de transmissão Acabar com isso Tem que acabar com isso E a rede Globo Que se Exploda Galera Diego Cavalieri Vamos falar de Diego Cavalieri Um goleiro que ganha Quase que 300 mil reais E que não fez Uma partida Sequer nessa temporada E agora está em fase Final de transição Você viu o Cavalieri Participando de qualquer Coisa que seja Do Botafogo Vamos ver Não está afim De jogar Não está afim De jogar Então vai para a fase De transição Deixa no banco Deixa no banco de reserva Bota para treinar É funcionário Tem que trabalhar Né É um reserva Melhor do que O Douglas Borges Por exemplo O Diego Loureiro Não inspira Confiança Não inspira Confiança Para mim Errou No segundo gol Do Vila Nova Errou em saída De gol Quase resultou No empate Do Vila Nova Mas eu não Confiaria No Diego Cavalieri Para titular Do Botafogo Até porque eu acho Que o Gatito Volta antes Do Cavalieri Acho que o Gatito Ainda volta Antes do Cavalieri E o Cavalieri Não vai ter espaço O Gatito é titular E o Diego É o reserva imediato Eu não confiaria Num goleiro Que sequer Coloca a cara A tapa Ganhando quase 300 mil reais No Botafogo E ganhando em dia Galera Carlos Juvan Luiz Fernando Flores Auxiliado Enderson Moreira Colocou aí Essa discussão Porque obviamente Foi perguntado Sobre isso E por quê? Porque o Botafogo Teve dois tempos Distintos Nessa partida Contra o Vila Nova De uma forma Muito clara Um primeiro tempo Impecável Até os 15 Do segundo tempo Controle total Do jogo Com as mexidas O Botafogo Desabou A entrada do Jonathan A entrada do Frizo A entrada do Riemann A entrada do Gilvan Principalmente O Botafogo Se desarrumou Todinho Cedeu o campo Pro Vila Nova Não teve segurança Pra fazer a bola girar E o que aconteceu Perdeu posse de bola Pra você ter ideia No primeiro tempo A posse de bola Do Botafogo Era basicamente 60 a 40 No segundo tempo 50 a 50 O Botafogo Teve 51% Vila Nova 49 50 a 50 Chances de gol Botafogo no primeiro tempo Teve 5 Vila Nova Teve 3 Segundo tempo Vila Nova Teve o dobro Botafogo Teve 8 Vila Nova Teve 15 Quase o dobro Galera Quase o dobro E a maioria delas Chances criadas Por erros Do setor defensivo Botafoguense Então realmente Precisamos pensar Já é a Terceira partida Seguida Que o Botafogo Joga muito bem No primeiro tempo E no segundo tempo Não joga nada E aí o adversário Vem com tudo Quase que acontece A mesma coisa Que aconteceu No jogo do Guarani O adversário Arrancar o empate E nos tirar dois pontos Essa aí Ainda bem Fizemos três gols Conseguimos segurar o placar Mas não dá pra ficar Contando com isso Com dois tempos Tão diferentes Essas substituições Tão mal feitas O Botafogo Precisa equilibrar Esse elenco A fim de que Quando um sair O outro entrar Não se perca Tanto tecnicamente Galera E pra fechar Vamos falar dessa camisa O que vocês acham? Deu sorte? Não gostou? Deu azar? Galera É o que eu falei pra vocês Eu sou tradicional Em relação a camisa Eu gosto muito Das camisas Estilo Botafogo Preta, branca Ou preta e branca Mas confesso a vocês Que depois dessa vitória Suada Sofrida Eu vou estudar A possibilidade Vou ver o preço Dessa camisa Me falaram Que tá quase 300 reais Estou achando Muito caro Mas Tô achando Que pelo menos Dessa vez Essa camisa Deu sorte O Botafogo Tem azar Com estreia de camisa Camisa dourada Na época do Sidorff Empate com Corinthians No Newton Santos Na época do Louco Abel Camisa cinza Não quero nem lembrar Quanto é que foi 6x0 Vasco 6x0 Vasco Na estreia da camisa cinza E a estreia Quase aposentadoria E essa camisa azul Muita gente temeu Botafogo É supersticioso Pra caramba Mas deu tudo certo Botafogo 3x2 no Vila Um pontinho Do G4 Galera É torcer agora Pra CRB Náutico O empatezinho Tá de bom tamanho Mas que o Náutico Não vença Porque aí o Náutico Ultrapassa o Botafogo O Botafogo Vai pra sexto Já preparando o coração Pra grande final A gente já falando É a final antecipada Contra o Curitiba Sexta-feira 9h30 da noite Galera Agradeço demais O apoio de vocês Repito Deixem um like Inscrevam-se no canal Se quiserem tornar-se Membros da família Gigante e Glorioso Olha Tem pacote A 3 reais 3 reais Você se torna Membro da nossa família Gigante e Glorioso Mas acompanhe aí Os pacotes O que você mais gosta E colabore com a nossa família GG Porque aqui é Botafogo Aquele abraço